Olá a todos! Não. Olá! Olá todo mundo! Tudo bom? Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Eu tô meio confusa já! Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Everana. E aqui é o canal da minha mãe, Apolônia Agrádio Rosa do Deserto. Eu sou a Apolônia e Rosa do Deserto é a nossa paixão! Bom, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que semana passada nós fizemos um vídeo anterior falando das estacas e como fazer o começo da reprodução por estacas. Agora eu já cheguei em casa com as minhas duas mudas novas. E, como a gente disse, o que é que tinha que fazer com a estaca nova? Descansar, pra que murcha um pouco, pra que perca um pouco de seiva, que é o que causa apodrecimento. Quando você coloca ela direto na terra, então... Então, você precisa ter a sua estaca com só duas ou três folhinhas, sem nenhuma flor. E vamos deixar descansando num lugar como esse, em que você pega luz, mas você não pega sol, você passa ventilação. Quem lembra das três leis de cultivo? Qual que era uma e dois? A rosa do deserto é uma planta de luz e ventilação. Ela gosta de muita luz e de muita ventilação. Então, se você deixar essas estacas em local escuro, elas vão apodrecer. Se você deixar essas estacas ao sol, ela vai desidratar. Portanto, melhor opção é um lugarzinho assim, ó. Pode ser lá numa prateleira da sua área de serviço, onde tenha boa ventilação, não esteja pegando o sol, mas tenha luminosidade. A planta vai descansar ali por dois a três dias e ela vai cicatrizar o corte e ela vai perder um pouco d'água. Ela vai ficar um pouquinho murcha, não demais, mas ela vai murchar um pouco. É o que precisa pra ter sucesso no enraizamento. E, como a gente disse, são dois dias descansando. Quer dizer que você não vai molhar. Quem tá molhado não tá descansando, tá tomando banho. É diferente. Não pode molhar. Realmente, dois a três dias, zero água, claridade boa, sem sol. Vamos lá? Bora pro próximo passo, então? Vem comigo. Bom, dois dias se passaram, sua planta já descansou. O que você tem que fazer agora? Colocar pra enraizar. Depositar ela em local que favoreça o surgimento das raízes. Bom, mas eu vou mostrar pra vocês primeiro a diferença entre uma planta que descansou pelos seus dias e uma planta que foi recém-cortada. Vê como essa daqui, da minha esquerda, tá muito mais firme e a da direita já tá com as pontas até um pouco mais retraídas. É, isso foi eu descansar e eu enraizar e cicatrizar. Enraizar não, cicatrizar. Isso. Muito bem. Uma planta descansada, ela já tá pronta pra ir pro substrato de enraizamento. E qual é o famoso substrato que nós usamos? Duvido que você adivinha. E aí, sabe o que que é? Areia. Areia de rio. Qual é a característica dessa areia, mãe? Por que ela é tão importante? Ela é grossa, tá? Ela não é um pó fino que não é areia de construção. Você vê bastante pedrinhas, mais pedrinhas do que grãos finos. E ela tá seca. Ela não foi regada. Ela tá seca. Bom, com a minha estaca dois dias sem molhar e a minha areia seca, eu vou pegar e fazer isso. Plantei. Pode colocar aí quantas estacas você tiver. Não precisa ser uma estaca por recipiente. Se você tem dez estacas, enfia as dez estacas juntas. Acha um recipiente que caibam todas elas. Vamos lá, vamos encher. Vamos encher. Vamos encher. Todas as estacas no mesmo. Essa tá fresca. Ah. Pois é. Todas as estacas no mesmo recipiente. Feito isso, mais uma observação. Vai regar hoje? Não vai regar hoje. Gente, você vai ficar sem regar pelos primeiros três dias. É só no terceiro dia que você vai começar a parte da rega. Então, eu vou te dar uma água pra você regar. Bom, aqui nós também temos uma dica. Se você quiser, só a água, tá bom. Ah não, calma, calma. O que a gente tá falando de regar? Onde é que nós vamos deixar o nosso balde? Isso é importante. Tava num lugar sem luz, né? Ou melhor, com luz, mas sem sol. E agora, qual é a característica desse lugar pra fazer o enraizamento desse? Ela precisa de sol da manhã. Se ela não tiver um pouquinho de sol da manhã, ela não vai conseguir fazer o metabolismo. Sem sol, ela não vai sintetizar, ela não vai fotossintetizar e ela não vai enraizar. Então, necessário, sol da manhã. Continua sendo necessário, ventilação e sol da manhã. Gente, não é muito sol, porque ela não tem folhas. Então, tem que ser um solzinho, assim, de duas horas, de três horas do máximo. Tipo, da hora que o sol nasceu até as nove horas da manhã, tá excelente. Aqui, nós estamos embaixo das árvores, mas como a hora que rodou aí, deu pra ver, pra lá era céu limpo. Não tem, é onde vem o sol da manhã, o sol nascente. E as árvores vão fazer o perfeito sombreamento pra parte da tarde. Exatamente. Aí, agora sim. Agora que você já sabe aonde deixar a sua planta, nós vamos falar quando molhar. Duas dicas, você pode usar direto a água normal, ou você pode dar uma forcinha pra ela. Como? Usando um enraizador. Qualquer um que você tiver. Ou você pode usar... Se você não tem nenhum, vamos te dar mais uma dica. Passe na farmácia e compre um enraizador. Na farmácia? Enraizador? Sim. Esse aí mesmo. Nós temos aqui, vitamina do complexo B. É de uso humano, você toma. E você compra em qualquer farmácia. Você compra em qualquer farmácia. O líquido, você vai pegar umas 10 a 15 gotas por litro d'água. Fugiu. Achei. Se você não achou na farmácia, passa no pet shop. Na veterinária. E compre Vita Gold. Na veterinária, no pet shop. Isso aqui é pra quem cria canário, pra quem tem umas galinhas como a gente, que fica cantando aí. Você põe na água pras galinhas, pra galinha botar mais, tá? Você pode colocar na água da rega. Quantas gotas é verana? Num litro d'água vão ser 10 a 15 gotas. Se você vai fazer igual a gente, só um copinho, umas 4, 3 gotas dá. A água vai ficar linda. Um amarelo fantástico. E é isso aqui. Com isso daqui, nós vamos molhar a sua areia. A gente conta que passou 3 dias. Mas é um vídeo, gente. Dá um tempinho aí pra nós. Depois de 3 dias, você faz a primeira rega. E quando você vai regar de novo, é verana? Depois disso, você vai regar cada semana ou 10 dias. E deixa a areia ficar com a umidade natural e não ressecar. Então, se com uma semana você já tá percebendo sua areia seca, regue de novo. Muito bom. Você vai molhar e você vai usar a vitamina. Uma rega sim, uma rega não. Uma rega sim, duas regas não. É de vez em quando, gente. Não é todo dia também não, sabe? Você não fica tomando remédio sempre. E aí, como é que você sabe se ela já enraizou? E quando você imagina que ela vai enraizar? Quando começam a surgir folhas novas. Tipo isso daqui? Tipo isso daqui. Essa é uma bacia nossa. Quero falar que por mais que você cuide, de vez em quando perde algumas. Nem um metro é 100% infalível. Mas no geral, você pode ver. A bacia tá cheia. E tá bem enraizada. Saca uma, tira uma pra nós vermos. Aqui, ó. Tá muito bonita. Vou pegar essa bem bonita. Você só precisa ir puxando com cuidado pra cima. Que olha só essas raízes. Depois de dois ou três meses, elas vão ficar desse jeito. Enraizadas. E aqui tá pronta a sua muda de estaca. É só plantar. Por que plantar? Porque a areia é um substrato inerte. Ela não tem nutrientes. Ela não alimenta a sua planta. Ela só cria raízes. Ela serve de estímulo pra planta fazer esse novo enraizamento. Mas agora a planta precisa de comer. E a comida é o substrato que dá. Então, aquele seu substrato normal de plantio de rosa do deserto é que vai receber a estaca. Pra ela ficar como? Linda, maravilhosa. Vamos ver? Vamos lá ver então, gente. Pura paixão, romantismo e delicadeza é esvalo. E aqui, gente. Um dia, isso daqui foi assim. Essas raízes é que elas vão engrossar. E transformar essa estaca nessa árvore. Então, agora é o seu cuidado. Se você cuidar bem de uma estaca, você vai ter plantas espetaculares, maravilhosas. Porque há 10 anos atrás, isso daqui tava menos que isso. Tá? Foi minha primeira planta branca. E tá aqui o resultado. Gostou? Segue com a gente. Deixa seu comentário. E a gente tá aqui pra transformar você em mais um apaixonado por rosa do deserto. Este é o canal que faz a planta terapia. Dá seu like, compartilha. Nos vemos depois. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.